É o mais recente trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Os Pandora Papers revelam segredos financeiros de 35 chefes de Estado atuais e antigos e de mais de 330 políticos e funcionários públicos de 91 países e territórios. O consórcio teve acesso a dados confidenciais de 14 empresas especializadas em paraísos fiscais. Entre os nomes referidos na investigação estão o rei Abdullah II da Jordânia, o primeiro-ministro da República Checa, Andrei Babis, e o presidente do Equador, Guilherme Lasso, e o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Segundo o jornal Expresso, que faz parte do consórcio, há três portugueses mencionados nos fecheiros, os antigos ministros Nuno Moraes Sarmento e Manuel Pinho e o advogado e antigo deputado socialista, Vitalino Canas. Obrigado. Obrigado.